Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia e vamos de Claudinha Responde hoje a minha terapia do dia Ai que delícia, ontem não deu pra fazer, depois que tem ciclone gente, passa um tempão, eles ficam mexendo realmente nos fios que foram danificados por região, por área E é assim mesmo, viu? Mas aos poucos eles vão arrumando e hoje vai dar pra fazer, ai que delícia, fiquei com vontade ontem, com saudade Quem veio me ajudar hoje foram a filha e o marido de novo e vamos fazer aí pra compensar o de ontem, né? Vou mostrar o perfume que eu estou usando hoje, estava com saudade de usar, adoro, que é o meu Moschino Stars, aqui ó Ai gente, ele é gostoso, ele tem um toque clássico assim, lembra bem de longe, mas ele tem um toquezinho do Diorisse Aqui no meio, que faz toda a diferença, viu? Que coisa linda, além de ser um perfume lindo, num frasco assim, com essa tampa maravilhosa, essa chuva, explosão de estrelas aqui Muito lindo realmente, viu? Muito lindo Vou colocar novamente, né? Porque ele é maravilhoso, o frasco, o borrifador, olha só Tem vídeo dele aí no canal, se alguém quiser ver, viu? Tá fácil de achar Tá no playlist de perfumes importados ou então você escreve aí, Moschino Stars, tá? É, ai, é lindo, né? Nossa, elegantérrimo, gente, coisa linda Então, não se esqueçam aí de dar o like, de compartilharem, compartilhem com gente boa, assim como vocês E aí a gente vai fazendo os vídeos chegarem pra mais gente que gosta de turma assim, né gente? Que conversa sobre perfume, tanto faz o tipo de perfume Desde que amem esse mundo tão lindo Marido já tá achando, a filha já escolheu? A filha já achou também, filha? Eu estou procurando Tá procurando? É, não vamos esquecer também de ver se tá inscrito o público Ah, isso mesmo Quem tiver afim de ficar membro, apoie-se o Pix Em breve vai ter sorteio pra membro, próximo só pra membro Exclusivo pra membros e logo em seguida pra todo mundo Os dois vão ser da Adel Gente, vocês, nossa, quem não conhece a Adel ainda Vai ser a chance de conhecer Quem quiser fazer aí um backup Quem quiser aumentar a coleção Adel Chances aí aparecendo, hein? Já aí, pode? Tudo tranquilo Tudo tranquilo, quem quer? Já chove? Já Começa a barba Então vamos lá Quem que vai, que vídeo foi e quem veio visitar? Então, vai ser o Petiz da Urrana Kameala O Petiz? Petiz Ai, gente, esse tem cheirinho de talco Inclusive, perdi esse perfume pra minha mãe Olha que coisa Ela amou, ela amou esse cheiro Ficou pra ela lá, né? E ele é muito gostoso, realmente E agora, toda vez que eu sentir esse cheirinho Vou lembrar da minha mãe Lógico, mais um Vamos ver então quem veio, filha Só que não tá aparecendo aqui Tá esse negócio rodando Ah, deixa que eu vou então Então vai, espera aparecer Tá certo Tomara que o meu apareça Tomara Eu vou fazer o Claudinha 656 656? Uhum Então vamos lá Eu começo em grande estilo com a Michelle Nabendutra Uhum O Obsession é um daquele que deveria ter contratipo É verdade Deveria mesmo, viu? Que perfumão Esse ano eu não usei ele ainda, viu? Mas eu usei, né? O irmãozinho dele ali O Secret Obsession Ai, como é gostoso Esses dois são perfumes lindos E os dois mereciam ser contratipados, sim Pra mais pessoas conhecerem, né, minha querida? São dois perfumes lindos Lindos, lindos Adoro também Um abração No vídeo Nina Muy Buena Eu amo esse perfume, gente Que gostoso O do sapatinho, né, da Carolina Herrera O sapatinho vermelho Vamos ver quem viu Ele é o da Ohana A Viviane Santiago Esse sapatinho vermelho conheci há pouco na Séfora E achei simplesmente maravilhoso Nada a ver com o tradicional Não, eles não tem nada a ver realmente São bem diferentes Quem gosta de um, pode gostar do outro Quem não gosta de um, vai gostar do outro Porque eles são bem diferentes Lembra muito o Delina Ele tem alguma coisa do Delina ali, sim E depois ele segue o caminho dele Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz É que é esse que a Viviane tá comentando Na lista Na lista já Resenha perfeita O Ohana deve ser lindo mesmo Beijos Mandou coração Beijinhos de coração Presentinho E lacinho Eu amei, gente Nossa, como ele é gostoso Viu? Que perfumão Um abraço, minha querida Eu espero que você conheça o Ohana também Um dia aí Porque ele é lindo Viu? Abraço Abriu, hein, filho? Abriu Rosilene M Cheguei Ohana é amor Ah, Ohana é amor E ganhou ouro Né, minha querida? Um abração Aqui eu vou com o nosso ursinho Olá, Claudinha Roberto E gente linda do canal Opa, que hoje tem terapia Pra recarregar mais uma semana Isso Aqui também tá calor Aliás, frio Só fez mesmo por dois dias Isso foi 14 de agosto É, foi naquele período lá Que fez uma semana Dois dias que deu aquela esfriada Gostosa lá em Ourinhos, né? A gente gostou, né, filha? Sim Ficamos felizes, animados De repente Esquentou de novo Esquentou exageradamente Inclusive, viu? É Um abração, viu, meu querido? É No vídeo É Deixa eu atualizar aqui Que deu uma empacada No vídeo Quer que eu vou? Não Não, pode deixar Ah, aqui É Lançamento Hanna Kameala Que vai abalar as estruturas Eu pus aqui Vamos ver quem veio É Lu Lulu Nossa querida Lu Lulu Ela escreveu Top Ah, top mesmo, né? Teve cada lançamento Eu lembro desse daqui Hum, gente Cada coisa linda Alguns eu nem fiz ainda, viu? Estou pra fazer, tá bom? Um abração, minha querida Lilian Brandila Calazans Lilian Brandila Calazans Ah, nossa Lilian vizinha Linda Viu? Não é aquela Nossa vizinha linda É Olha as caras do maio Já sei o que comprar É pra minha sobrinha neta Não tem nem oito anos E gosta de tudo Que as adultas gostam Sem deixar de ser criança Ah, esse é gostoso Minha querida Verdade Excelente presente Viu? Ah, muito bom Muito bom Excelente presente Você vai ver que delícia De fragrância Ah, que gostoso Presentão Eu adoraria ganhar Principalmente porque o meu Ficou com a minha mãe Um abração, viu? Aqui eu vou com a Rita De Cássia Albuquerque Oi Claudinho Terminei agora de assistir Então Escolhi o Áurea Inspirado no Aura O Manifeste Inspirado no Manifeste É Magnifeste Magnifeste Inspirado no Manifeste E o Santo Ingenuos Inspirado no Inocente Um cheiro da Bahia pra você E seu esposo Muito obrigada Olha o cheiro da Bahia Já vem com toda alegria A gente já sorri Só de falar, né? É coisa linda Você escolheu coisas lindas E minha querida Nossa, cada perfume lindo Seja muito feliz com eles Viu? Um abração Ai, que lindo No vídeo Gucci Blum De Primacial F355 Perfumão Oh, que perfumão mesmo Vamos ver quem veio O Pedro Campores Boa tarde Boa tarde, Claudinha Tudo bem? Ai, que maravilha Você vindo daqui Fica tudo lindo, né, meu querido? Antes, quero dizer Que adoro você e seus vídeos Muito obrigada Muito obrigada mesmo Viu? Mas fiquei com uma dúvida Ah lá, vamos ver Claudinha tá aqui, né? Claudinha responde aqui Pra ver se a gente consegue Tirar todas as dúvidas Você tem vídeo do Gucci Blum Da Primacel E da Ohana? Tenho Tenho sim Tenho os dois Dois perfumes lindos Qual você acha mais parecido? E mandou corações Meu querido Eu não sei qual é mais parecido Porque eu não conheço O Gucci Blum O original Eu não conheci Viu? Eu sei que as fragrâncias São parecidas Pelas notas que eu vi Eu já consegui imaginar Mas eu não sei Ali na realidade Qual é o mais parecidão Realmente Mesmo porque eu nunca Testei na minha pele Não posso te falar Viu? Mas os dois Têm muita qualidade Os dois Têm qualidade Assim lá no alto Acredito que a similaridade Também tá lá no alto Viu? Pelas notas Pelo que eu vi Da Pirâmide Olfativa Do Gucci Blum Acredito que tenha sido Bem parecido Viu? Mas falar Esse é mais que aquele E tal Não posso Porque não senti Na minha pele Não fiz testes Do jeito que eu gosto De fazer Tá bom, meu querido? Muito obrigada Pela confiança Muito obrigada mesmo Viu? Um abração Lucas Ah, mais um perfume Para a minha lista De desejos Estou bem satisfeito Com a Ohana Na mesma Ah, muito bom Nossa, mas é Pois é, minha querida A gente fica feliz Fica feliz de ter casas Com tantas qualidades A Ohana Ai, nem fale O cara e sua propaganda E sua propaganda polêmica Não entendi Vamos conversar Vamos ver quem veio A Nádia Com J No lugar do I Tá, gente O Carpe Diem Pura Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Para todos os papais Da família Perfume Nosso De cada dia Beijos Foi no domingo E o Julinho Obrigado Desejo mesmo Rosilinda É, feliz dia dos pais Ainda, né Porque é uma data Mas pai Como mãe Pai Que é pai, né Gente É pai todo dia Então, feliz dia De quem pegou Esse papel aí Com amor E todos os dias É pai Realmente, né Então, feliz seu dia Todos os dias, né Um abraço Aqui eu vou com a Verônica Afonso Ela põe joinha Dado que foi o like Com muito amor Rocinhos amorosos Beijo enorme Para essa família maravilhosa Ai, minha querida Muito obrigada pelo carinho Um abração No vídeo Ih, esse é bem antiguinho, hein Resenha do Lodicei Vezes o Áquila da Tera Eles não são parecidos, viu gente O Áquila da Tera Ele é inspirado no Flunker Eu explico isso lá no vídeo, tá É, não é ruim não Não é que ele é ruim Mas ele não é parecido com o Lodicei Quem compra um Tá levando o outro Pelo menos desse daí Que eu tive Agora, hoje em dia Não sei mais, tá A Claudiandra Celestin É, amei o Áquila Justamente por causa Dessa saída verde Ah, então Tá vendo, ó Ela gostou pela saída verde Tem gente que não gosta Dessa saída verde Grama Mato Folha Tem gente que tem Jôo com essa saída Por isso que eu deixei Bem claro lá no vídeo Né Porque depois vai falar mal Da marca E não sabe por quê A marca não colocou direitinho Qual perfume ela se inspirou É uma pena Piquei uma marca E eu nem sou parceira Mas é uma pena Porque é um perfume bom Só não é inspirado naquele Que eles falaram que é Não entendo isso Não entendemos É E toda vez que uso É sempre uma enxurrada De elogios Olha que beleza Ainda ficou bem na pele dela Tá vendo Maravilha E mesmo no calor Se o ambiente for climatizado Uso de boas no verão Vou experimentar esse outro Que o pessoal tá falando E realmente Em fixação e projeção O Áquila é campeão Ah lá Tá vendo Ela é feliz com ele Maravilha Né Continue Continue Tá vendo Um abração Aline Monte Que maravilha Claudinha Amo atalcados Saudades de você Ah Um abraço Minha querida Estamos fazendo Olha gente Ontem só não teve Claudinha Por causa do De eles fazerem As correções Aí Eu só queria assim Tá E também Além do tempo Estão passando Muito cabeamento É né Então Estão mexendo Porque com o ciclone Destruiu Quebrou Daí ficou muita coisa Então estão Mexendo em tudo Um abraço Aqui eu vou com a Rosilene Oi Começando a assistir hoje Se por acaso eu dormir Termino amanhã Isso mesmo Beijo rumo aos 20 mil E cacto, girassol, baleia, corujinha, estrela e coração Ah, abração, abração, viu É, no vídeo O descontão da Natura Agora vai Esse daqui agora Desse mês de setembro Pode falar julho De setembro É, agora vai de novo Tá Tudo junto em maiúsculo Viu gente Agora vai de novo 26% de desconto O mês de setembro todinho Tá Mas esse aqui é daquele lá Tá Lilian Iembo Boa noite Por favor Fale do perfume Sabine Foi o melhor perfume que eu já usei E tem uma saudade Colocou corações E uma lagriminha Ai, olha Eu não tenho o Sabine É, eu acho que eu nem tive o Sabine É, não sei falar sobre ele Viu E ele tá descontinuado há muito tempo Não posso falar nada sobre ele Minha querida Não posso Vou ficar devendo Sabe Se alguém tem Quiser desfazer dele Entra em contato com a Lilian Aí, né Se interessar pra ela Se tiver bom Né Não pode estar vencido aí Né, gente Vencido no sentido do Não e da data Da conservação É, entra em contato com ela Talvez ela se interesse Né Mas eu, minha querida Não posso falar nada nele Porque eu não tive Tá certo Uma pena, né Porque eu sei que ele era muito querido Sim, viu Era uma Era uma coisa assim Meio de mamãe e bebê Não digo que ele era mamãe e bebê Mas ela era aquela coisa Bem conservadinha assim Do carinho, né Mas eu não tive Tá bom Um abração Vem conversar com a gente Mais vezes, tá? Michele Canabendutra Então dá pra usar no trabalho? Né O que? Não Tô rindo aí De outra coisa Ah Michele Canabendutra Então dá pra usar no trabalho? Estou na vibe de conhecer Perfumes atalcados e assabonetados Beijos Tá, minha querida Se você quiser usar É, mas ele tem cheirinho assim, né Mas indo pro infantil Né Pra conchego Né Você pode usar Pode usar Por exemplo Tem o Fantástico Circo Da Granado Ele tem um cheiro de lavanda Que pende um pouco pro infantil E eu usei pra ir pro trabalho Ele durou o dia todo E eu amei Se você quiser Dá pra usar sim, viu Aí vai depender de você Ele tem um cheiro muito gostoso Muito aconchegante Se você for dormir Ele é bom Se você quiser usar durante o dia Pra trabalhar Ele é bom Vai depender do seu gosto Tá bom? Um abração E tem mais um dela aqui Ah, então vai Que bom Acabei de olhar E não tem mais no site da Orrana Ai Não, mas agora já deve ter voltado Né Sim Já faz Agora já é dia 2 de setembro Já Já são vários dias Já Deve ter voltado Se não voltou Coloca lá na caixa dela E pede pra voltar Façam lá um Bastante Enche bastante a caixa dela Falar de pedido Tá bom? Abraço Aqui eu vou com a Patrícia Moreira Feliz dia dos pais Ao senhor Roberto Querido E a todos os papais do grupo E os papais de pet também Ah E ela põe um cachorrinho Um gatinho E um coração Ah, abraço Obrigado pelo carinho Patrícia Sempre Muito generosa Muito, muito No vídeo Linda Brasil Boticário O perfume do sorteio Chegou Ha, ha, ha Né Quem será que ganhou? Tem vídeo aí, viu gente É esse aí, tá A Tainá Caroline Olá Que top E mandou o olhinho De coração Ele voltou Ou ainda está fora de linha Ah, tá fora Tá fora Tá fora, meu querido Tá fora de linha Infelizmente, viu Até hoje tem um frasco em casa Com um pouquinho de perfume Pois amava usar Olha, continua mantendo O seu pouquinho de perfume aí Porque não tem previsão Não, a gente não sabe Mas pelo que eu saiba Não tem previsão de volta não, viu Uma pena, né Porque ele é um perfume perfeito Pro calor Né Ah, eu adoro, gente Adoro, viu E foi sorteado Está fazendo alguém feliz aí E continue mantendo o seu, minha querida Por enquanto, mantenha aí, tá Um abração Vem conversar mais com a gente, viu Zuleika Boa tarde, gente linda Claudinho e família Um ótimo dia dos pais Para quem é papai aqui Vamos à resenha desse cheiroso Beijos e namastê Abraço Abraço e agradeço Em nome de todos os pais, né Aqui eu vou com a nossa Maria de Luz Scarpa Ah Olá, Claudinho Feliz dia dos pais pro Roberto Obrigado, minha querida Tudo bem com vocês? Acredito que fui correndo atrás Eu peço comprar na Ohana Pra aproveitar o desconto De 25% Comprei O MyWay Ela escreveu MyWay Será que é MyWay? MyWay MyWay de 60ml E o Olympus Blossom de 15% Muito feliz Coloquei seu desconto Finalizei a compra Qual foi a minha surpresa? Não coloquei o desconto de 25% E nem sabia que tinha que colocar E nem se entrou Deu pra perceber que sou lerdinha mesmo Acho que nesse dia Acho que nesse dia Tinha que colocar o desconto O cupom especial Que era 04 anos Uma coisa assim Uma coisa assim É Pra poder entrar o cupom de 25% Ai, que pena É, ela mandou abração E mandou girassol sozinho Burequinho de neve Ah, que pena Tinha que colocar do jeitinho Que eu falei no vídeo Né 04 anos Se eu não me engano Ali era esse aí Ah, que pena Bom, que bom que você comprou Seus perfumes lindos Mas não teve Só o seu desconto Mas tinha um descontinho, né Ah, que pena Mas haverão próximos É Teremos vários outros Né Outras oportunidades Ai você vê direitinho Enquanto tiver de novo Algum desconto diferente Eu mando pra você Em particular lá Como que você tem que escrever Tá bom É, é isso aí Tá certo Aí você não perde, né Querida Abração, viu No vídeo Aqui Resenha deusa Giovana Cameala Perfume autoral Intrigante Ele é maravilhoso A Rosilene M Comprei um de 15ml Deixei descansar E tô usando hoje Que delícia Ai, ele é maravilhoso Vai virar frascão no futuro Já tenho três Orranas Que vou levar pra vida O Filó O Camaleon Olha E o Deus A Boba Ela não é Só perfumaço E só autoral Não, o Filó O Filó não é autoral O Filó é o meu Olha, não posso tossir Claudinha Flix Um aos 20 mil Então teve ali O Cactus O Girassol A Baleinha Corujinha Estrelinha Cintilante Coração Escreveu ainda Não esqueçam Like Família Perfumada Mandou beijo Todo mundo Momento Like 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 Aí, gente Deem o like Não se esqueçam Não Ajuda muito o canal A chegar aí Em outras pessoas E depois vocês compartilham E ainda chegam em outras pessoas Então outras mais Então deem o like aí Viu Abraço Viu, minha querida Nossa, sua perfume é bom Filó, Camaleon e Deusa Nossa Coisa linda Abraço Julinho Olá, Claudinho E gente cheirosa do canal Realmente é um talco fresco Não sou chegada em perfume atalcado Mas em mim o petisse Fica muito aconchegante E confortável Adoro ele pra dormir Quando estou carente Esse menino fica carente Com esse bico doce Com essa lábia aí Que escorre mel Abraço, meu querido Aqui eu vou com a Nathalie Barsaglini Ela manda um emoji bem bonitinho De um abracinho com o coração E logo Manda um abraço pra ela Um abraço, minha querida E logo em seguida Eu vou com a Andréa Farias Peraí Vamos lá Olá, Claudinha Tudo bem? Qual o melhor contratipo Na sua opinião Do Anselense de Guerlain Pode ser o EDT Então No momento Eu conheço o Salamina E o da Primacial E eu gosto Até o momento Que eu conheço Eu gosto do da Primacial Disparado Me desfiz do original E fiquei com o da Primacial Recebi um da Ohana Uma amostrinha Vocês viram aí, né? Mas ainda não experimentei Então até o momento Da Primacial É disparado É o que eu indico Pra todo mundo, viu? Então depois Eu vou fazer Eu vou conhecer o da Ohana Faço um vídeo dele E vamos ver Vamos ver se é igual Se é diferente Tá bom? Até o momento O da Primacial Pra mim É o melhor Desbancou Até o original Desbancou Desbancou Original Tá bom? Um abração Viu? E tem outro Ah não Qual que é agora? Mas você Aí tem outro Do Julinho Já tinha visto Essa foto Em outros vídeos O mesmo sorriso A mesma carinha linda Obrigado pelo vídeo Excelente resenha Disse tudo E mais um pouco Pois falou Das emoções Que ele traz Beijão pra você E lindezas do canal Ah é a foto Que tá na estante Lá da sala Da minha mãe É a foto Quando era Quando a gente Sabe aquela foto Que eu tirei Em frente da loja Que era gerente? Então Aquela foto lá É tem alguns meses É então Foi ano passado É não Foi esse ano Foi o início desse ano Ah mas então É a cabeça né Enfim Abraço No vídeo Top 10 perfumes doces Ohana Kameala Para verão e inverno Vamos ver quem vê Lúcia Helena Reis Peguei o La Cake E gostei demais Ninguém da minha casa Gostou E nem da família O bom Que eu amei É o que importa Ela escreveu Essa sim Eu tenho rinite E sempre uso Todos com moderação KKKK É isso mesmo Você usa Conforme o seu organismo Aguenta Não é? Tá certo E você gosta Você usa Não tem problema nenhum Não tá ofendendo ninguém Não é mesmo? Um abração Minha querida Vem mais vezes Conversar com a gente Viu? Aqui eu vou com Munetaka Higuchi Ele vem com aqueles emojis Tão bonitos Que é o Nascer ao pôr do sol Os violinos Os corações E like E logo em seguida Como foi curtinho Eu vou pra Kit Carson Tá bom Vai lá Kit Carson Vamos lá Frase de banheiro Frase de banheiro? Nossa Senta aí Relaxa Como é que é? Frase de banheiro Senta aí Relaxa Com o banheiro Gente Nossa Deixa eu beber O Mago Ou Kit Carson Onde você tava? Eu hein? Aí ele Abraços Like sempre dado E estou até mais aliviado Nossa Que que é? Que que é isso? O Kit Carson O que que tem a ver no canal? Você é caminhoneiro? Será que o Kit Carson é caminhoneiro? Gente Eu acho que é Olha Poxa Ai 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 Um abração Meu querido Vitor Vitor Ele é ótimo para Leiring 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 Usei como light blue E com granado tradicional infantil também Amo demais Ah Ah Você fez Leiring Com light blue E com granado infantil Nossa Que diferente Com light blue Gente Aí ó Uma dica Nunca pensei Tá vendo? Como eu não faço Leiring Eu não fico muito assim Imaginando não Olha que ideia interessante Quem quiser fazer essa misturinha aí Tá vendo? Né? Light blue Legal Boa ideia meu querido Um abração Viu? Obrigado pela dica É hoje Agora sou eu ou você? Eu Você? Quer descansar? Não, pode ser É No vídeo Majestic De Jaessense De La Vie Contratipo Do Bezevolet De Cartier Fabiana Faria Souza Claudinha Te adoro Ai minha querida Muito obrigada Assisto todos os seus vídeos E lives Adoro os seus sincericílios Muito obrigada querida Por favor Faça um pedido As marcas de contratipo Para fazerem o contratipo Do perfume descontinuado Madame de Jean Paul Gaultier Que atualmente se encontra No valor de mais de mil reais Nossa Tá isso Tá isso Minha querida Nossa Ai que caro Gente É bom É bom Mas não vale isso Viu Quem quer comprar Se não tiver um valor sentimental Muito grande Envolvido Não vale Tá É gostoso É bom Mas não vale isso não Eu lembro que a ida Há um tempo Há um tempo atrás Tinha Não sei se tem mais Eu fiz até vídeo dele aí Eu falei dele Que eu ganhei de uma escrita Mas eu não sei se tem mais Tá Então Mas se vocês encontrarem Não vale tudo isso não Viu Um abração Viu minha querida Não sei porque Não fazem Né Incrível Vamos lá Agora é você Fidati Kit Carson Ai de novo De novo Por mil árvores de eucalipto Que enchem a pança Do Que enche o que? Por mil árvores de eucalipto Que enchem a pança Dos fofos coalas Ah É Tá bonitinho Que bonitinho Vai Continua É um nojo de bão Essa orrana camela Mole E aqui ó Abraços Like com purpurina E que talento essa Sabrina Muito Isso mesmo Ai sim Kit Carson Agora eu fiquei conhecido Não tava reconhecendo Lá no banheiro não E aqui ó Azuleica É um nojo E o Julinho Vamos todos falar É no mesmo tom Tudo que o Hohana faz É um nojo de tão bom Like, beijão E uma forzinha Pra linda Azuleica Azuleica Alá Ai amigo Nojento de lindo Amei isso Beijo no coração Muito lindo Muito lindo São fofuras Fofuras Vocês são muito lindos Eu tenho que imaginar Os coalinhas Enchendo a pança Ah Que coisa linda Coalinha Ah Que bonitinho Gente Adorei Adorei Abração Que lindinho Que lindinho Né Será que o Kit Ele vai de lá pra cá Pois é Né Banheiro Até aquela coisa linda Dos eucaliptos Que gostoso O cheiro Ainda mais pra quem Tá com problema De respiração Eucalipto É a melhor coisa Que tem Você entrar no meio Do Que nem lá em Orins O pessoal fala Do calipeiro É o calipeiro É o calipeiro Você entrar no meio Do calipeiro Ah É a coisa mais gostosa Que tem gente Nossa Quer dizer Se puder chegar Abraçar um coala Então é praticamente Né Porque ele só come Eucalipto Abraço Aqui eu vou com André Nievas Linda demais Ele manda um monte De flores E uma estrela E depois ele continua Vamos lá Claudinha Sempre usei O Lush Do calipe É o Lush É o Lush Mas eu não tenho ele ainda Vamos ligar o Lush É Ah não Claudinha Comprei o Lush Do calipe Chegou Ele é referente Ao Nude Flora Nosamato Ah Nesomato Nesomato É Vou usar no sábado à noite Espero que seja arrebatador Ao nariz do meu amor Olha E olha Ainda rimou Ainda tá todo mundo Rimando Agora Espero que seja arrebatador Ao nariz do meu amor Nossa que ficou muito bom Ficou né Conta pra gente Se foi arrebatador Vem contar Agora a gente fica com curiosidade Né meu querido Sim E deixa eu finalizar esse vídeo Com a nossa querida Viviane Santiago Vamos lá Claudinha 20 mil Com 5 corações Com like do coração Caixinha de presente E lacinho E bom dia Perfumados E abençoados E 3 corações Agradecimento Bicota Caixinha de presente E lacinho Que ela adora Ai abraço Viu minha querida Zuleika Achei interessante a fragrância Eu vi que tem um sem álcool São duas versões então Obrigada pela descrição Viu Abraços para todos aí Em especial mamãe e papai Beijos e paz profunda sempre Ah tem duas versões sim Viu minha querida Sim sim Tem sim Tem uma com álcool Que é especial Tem uma sem álcool Que é especial pra bebê Pra criança Bebê não né Pra criança mesmo Bem pequenininha Viu Um abraço minha querida Não sei se não O Hannah tem Mas o da Bulga ele tem Viu Abração É Eu não sei Viu gente Hoje eu fiz o vídeo Do Luna Coragem Quem não viu Dá uma olhadinha E eu disse lá Que não Não era pra ter esse nome não Tinha que ser um outro nome Eu achei que tem que Que ficaria melhor Dá uma olhadinha lá Quem não viu ainda E vai saber porquê Tá No vídeo Testando o perfume Em tempo real É o Belle Epoque De Klauck Que faz as vezes Do Isates Ai que perfume lindo Gente Pra quem já usou Isates Sabe Que como Que perfumão que é Quem tem curiosidade Conheça Porque ele é muito parecido Nossa É muito Nossa que Klauck Fez Ele tá muito parecido Dá uma olhadinha Retorno ao testão do perfume Tempo real De verdade Vamos ver Ganhou ouro José Celestino E escreveu Maravilhoso Ele é realmente Maravilhoso Viu que perfumão Perfumão Um abraço Viu meu querido Você né Bianca Cereja Fopo Fopo É Cláudia Essa resenha está maravilhosa Eu também amo Hanna Kameala Tem muitos perfumes bons Beijos Ai Bianca Um abração Pra você Ela também tem canal Eu via muito Antes de ter canal Eu vi vídeos dela Depois ela parou De fazer vídeo Né minha querida Eu pelo menos Não vinha mais Na minha Na minhas indicações Lá E agora eu não vejo Mais vídeo de ninguém mesmo Um abração Pra você Viu É Agora você Eu terminei O Claudinha 656 E estou indo Pro Claudinha 654 654 Eu começo Em grande estilo Com a nossa Sortuda Márcia Lúcia Pereira Ah sortuda Do Valentino Viegas Oba Opa Cheguei cedo Acho que vou fazer Terapia hoje mesmo Claudinha Aproveite sua família Um abraço Carinhoso Pro papai Meu chará de aniversário Ah 30 de novembro Né Um abraço Minha querida E ela mandou Três corações Abração Viu Na prata Mônica Costa Nossa Voltei a 94 Que bom que tem inspirado Que bom que tem inspirado nele Inspiradíssimo Minha querida Maravilhoso Conheça Conheça que você não vai se arrepender Viu Tá muito lindo Esse belepó Que tá muito lindo Um abração Viu Bianca Cereja Espera Tem um carinho Tem um carinho muito grande Carinha Cereja Tem coisas que fazem Vinha mais Mas ela tá sempre aqui Porque senão a gente fica com saudade Né minha querida A gente fica com mais saudade Ela tava vindo com mais frequência Um abração Viu Preciso conhecer outras marcas de contratipo Abriu o leque E ter pelo menos um de cada empresa Para conhecer mesmo Amo Avon Tenho os por bancas Farways Surreal Linha Cristal E Males Acho deliciosos Beijinhos pra todos aí Eu sou a Michelle dos perfumes Mas não sei o que aconteceu Subiu a minha conta Nossa Será O que tu usa O que será Nossa E ela manda Uma mãozinha assim Não sabendo o porquê aconteceu E manda flores É Olha que mojo bonitinho Esse aqui eu não tinha visto Esse cinzinho Que bonitinho Qual que é Deixa eu ver Vem de perto Esse mojo cinza Olha que bonitinho É uma carinha sorridente É mas de outra coisa Aqui Aqui Então não sei também o que aconteceu Dá uma olhadinha aí Uma lua Sumiu uma conta inteira assim É uma lua sorrindo É Sumiu uma conta inteira assim Que coisa Então ela é a Michelle dos perfumes Olha que coisa E ela põe uma observação Pode passar mesmo o que eu disse Da Valentino Viegas Porque realmente acho perfumes Com o DNA muito elegante Muito elegante Muito gente Não tem como Aquilo ali é a elegância Dentro dos perfumes Ele coloca realmente Viu Ele coloca E tem que ter o Rana Minha querida Por que que ela não tem o Rana Marido Por que que ela não tem o Rana Por que que ela não tem o Rana Por que que ela não tem o Rana Tem que ter o Rana E é caminho sem volta também Viu Você vai ver só Vai amar Você vai ver Coisas lindas que tem lá no Rana Teste Viu Teste Você vai ver só Um abraço Aqui o André Nievas Clauque Clauque é muita qualidade mesmo Um grande abraço pessoal E mandou duas margaridas Um abração meu querido Gentlemen 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 Raquel Gomes Eu tenho Conheci através da caixinha de perguntas No Insta da Rana A pergunta foi Indicação de um perfume para gestantes E a Sabrina indicou esse Realmente uma delícia Confortável E o acolhedor Gente eu amo a Rana Tudo pra mim E obrigada Claudinha Pelas resenhas Amo Ah muito obrigada Minha querida Muito obrigada Um abração Viu Você tá gestante Ela tá Olha Depois vai contando pra gente A evolução aí Tá bom Vai contando quando estiver chegando perto Depois o que que é Já sabe o que é O nome Vai atualizar Agora a gente vai saber Ai 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 Um abração Viu Vem contar Aqui a nossa querida vizinha Lilian Brandila Frio intenso Chegando aqui no sul Então teve né gente Deixa eu ver que data Que foi Teve sim E né Depois ele foi Aí ele voltou Dia 8 de agosto Foi isso 8 de agosto Então vamos lá Teve lá também um pouquinho Mas né Não foi igual aqui Aí ela fala Amanhã teremos a passagem De um ciclone Extratropical Foi que a gente ficou lá Preocupado aqui Porque teve gente no prédio Que perdeu o eletrodomésticos Não traga esse calor daí Deixa ele aí Beijos Pois é Ficou Deixamos por lá Deixamos por lá Quando nós chegamos aqui Ainda tava Tava um calor Viu gente Quando nós chegamos aqui no dia Depois Esfriou Ai que delícia Não esquentou Esquentar não esquentou mais Agora nesse momento Tá 20 graus Mas tá chovendo Então não é assim Aquele calor né Tá gostoso Abraço minha querida Bruno Guedes Oi Claudinha Boa noite Eu amei Ele escreveu esse vídeo Esse fim de mês Ele vai fazer a prova gente A prova da promessa Um ano sem comprar perfume Vamos torcer pra ele Será que ele vai Todo mundo mandando vibração Um arraso Um luxo Pura riqueza Um abraço pra você Sua linda família E amigos do canal Mandou chuva Neve Gato com olho de coração Arco-íris Estrela cintilante E um réptil Um abração Meu querido Um abração pra você Estamos todos os dias Que lembrando Que nesse fim de mês Tem concurso dele Ele vai passar E a promessa É de um ano Sem perfume Sem comprar Mas ele pode ganhar Viu Ele pode ganhar É Um abraço Meu querido E a Nathalie Barzaglini Com um gato Um abraço Minha querida Aqui vou com o nosso ursinho Boa noite Claudinha Roberto Papai de Claudinha E toda essa família Linda que está por aí Tem que curtir mesmo E muito essa viagem Com a família E hoje tem terapia Já cheguei pra recarregar tudo E ele manda carinhos E tem mais um aqui do Julinho Deixa eu pegar aqui Pra nós aqui Passou tão rápido Obrigado por essa maravilha De terapia Beijão pra você Família linda E pra nossa família Perfuminosa E coração É uma bicota Muito carinhoso Totalmente Abração Viu meu querido É aquela história dele Tem que fazer parte Dos ursinhos carinhosos É assim Agora é você né Claudinha Pode ser Pode ser você Sara Romano Oiê Associação com uma imagem Mais nostálgica De um passado Que a gente não viveu Mas imagina Pelos filmes e livros Sabe Como algo romântico De tempos passados Ai que legal E eu concordei também Depois de um tempo O que eu senti Foram mesmo as flores Muito suaves E uma sensação De limpeza e aconchego Que deve ser Do meu querido Almiscar Muito elegante Amei de verdade E muito obrigada Pela indicação Sobre a Ohana O que eu queria comentar É que eu pedi Uma amostrinha Do Chance or Fresh Dela Para poder comprar Com o querido Comparar com o querido O F87 Ah Achei algo Muito interessante Uma vez Experimentei o Chance or Fresh Original E algo nele Não se deu comigo Ele era bom Mas me dava Uma enjoadinha Coisa que o da Primarcial Não dava Então cheguei A conclusão Que o F87 Possivelmente Não é tão idêntico Ao original Mas eu gosto Melhor Já o da Ohana Eu achei muito similar Ao que lembro Do original O que é ótimo Mas pessoalmente Não dá muito certo Para mim Porque sou sensível A algo ali Estou curiosa Para saber O que você acha dele Tomara que a amante Loguinho Para você Mandou Eita que falei Mais que o homem Da cobra Beijos Para todos Não Falou certinho Querida Falou certinho E é isso mesmo O Nascer das Flores É maravilhoso Traz sensações Mesmo É uma coisa linda De perfume Não canso de falar O marido Não canso de falar Também que ele A ama esse perfume É lindo O F87 É um dos nossos queridos A Ohana Mandou Para a gente Esse lançamento Dela Vai dar Para eu usar E fazer também As minhas impressões E a comparação Então vamos ver O que a gente Acha aí É bom Tem mais uma opção O da Eu acho que teve Um outro Um F87 Acho que foi Não sei se Da Ancelo Da Terra Que não deu muito certo Eu não tinha nada Que enjoava não Ele só era Ele tinha um pouco Mais de limão E eu não gostei Só isso Mas é uma coisa pessoal Não era nada Que fazia o perfume Ser pior Ou melhor não Era gosto pessoal mesmo Viu É um abração Viu minha querida E que lindo Um abração Para o marido Também E é interessante Com relação Ao Nascer das Flores Além de ser Um perfume lindo Que feeling Para pôr esse nome Ele tem Nascer das Flores Porque ele é Contratipo Ele é o Então mas que nome bonito É Louis Vuitton Que colocou Então ele pegou É o mesmo É o mesmo Só deu a adaptação Da língua Ficou lindo Perfeito Smell like Paris Smell like Paris Quando abri o site Da Klau Que vi que ele fez Visatos Tive um surto Eufórico De alegria E colocou Muitos olhinhos De coração Lógico que já tem O meu Belle Epoque Comprei junto O do T Que é o J.U.Z. Gaila Roche Outro vintage Que conheci Que consegue ser Melhor ainda É eu estou com ele aqui Eu usei já Para fazer Meus primeiros testes E é um Gaila Roche Gente É um Gaila Roche Olha É está difícil Essas chegadas Que eu tenho aqui Porque são tantos Perfumes bons Para eu falar Para vocês Que eu não sei Qual que eu faço Primeiro Né marido Eu fico Qual que eu vou Falar gente Porque é um Melhor que o outro Verdade Nossa Tem aqueles Do Adel aqui Que vocês pediram Estou com ele aqui Que é o Roses and Fire Está aqui Tem Estou testando Tem esses aqui Do ateliê Cigal e Barute Que é o 1977 É o Ópio Ópio francês O marido Está encantado Maravilhoso Tem outros também Tem esse aqui Do ateliê Também Que tem o frasco E esse pequenininho Aqui Que é o Amber Rose Que é loucura Esse perfume É loucura Tem aqui do Clauque Né filha Que eu deixei Aqui do lado Este Qual que é Qual que é esse aí Duté Não Esse é o Steiner Está aqui Mas tem o outro ali Duté Duté Está aqui Na caixinha Que eu deixei Que eu falei Como é que eu faço Agora Nostalgia E esse Nostalgia Que é do Trouble De Boucheron Que eu já testei Também Sabe gente É tanta coisa Tem os da Ohana Que chegou Tem esse agora Da Perfumel Que tem umas coisas Ali Que eu falei Como A filha Eu passei um ontem Da Perfumel A filha Eu quero passar também Pois é Adorei O cheirinho Adorou também Então sabe É muita coisa linda Para falar para vocês Sabe Eu não sei qual que eu falo primeiro Tem uma coisa mais linda Que a outra É muita coisa linda A gente está de parabéns Gente De parabéns De parabéns Realmente Viu Eu vou ter que fazer A unidunit Aqui E pegar um Porque olha Está lindo Está lindo Ai gente Vocês desculpem Que se eu for ficar tirando Não vai Deixa que eu descanse Agora um pouquinho Deixa a gente É para mim Só falta dois Então termina o seu Abraço Vini Eba Petiz é maravilhoso mesmo Tem uma amostra Muito confortável E aconchegante Um abraço a todos E rumo aos 20 mil Abração meu querido Monetarca com emojis E like dado Ah um abração Terminou? Sim Tá bom Se agasalha lá então Você já está O seu falta muito? Deixa eu ver aqui Faltar uns Oito comentários Então vamos parando Por aqui Eu estou vendo Que a garganta Está pegando E a gente continua Então amanhã O meu e o seu De onde parou Tá bom? Então gente Muito obrigada Pelo carinho Pela confiança Pela paciência Com a minha tosse Tá bom? Um abração Para todo mundo Compartilhem Deem like Um abração Zãozão Para todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia